Contrato assinado, isso é a realização de mais um sonho, graças a Deus e as pessoas que nos apoiaram e torceram por nós. O contrato já está aqui assinado, não posso mostrar porque tem dados, né? Tem vários dados aqui e não estou nem acreditando. Agora é só esperar tudo acontecer, esperar as coisas encaminharem. E eu estou muito feliz de poder compartilhar a realização desse sonho com vocês que estão sempre aqui torcendo por nós. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês que acompanharam tudo isso, torceram por nós. Muito obrigada. Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo super especial para vocês. Eu peço desculpas pela cara, eu peço desculpas pela bagunça de fundo, eu peço desculpas, mas eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 24 de junho. Eu estou prestes a entrar em trabalho de parto, eu queria deixar esse vídeo aqui para vocês irem assistindo enquanto a montanha-russa acontece na minha vida. Que está tudo bagunçado, está tudo acontecendo ao mesmo tempo e vocês vão entender agora tudo isso, porque eu vou atualizar vocês conforme prometido. Desculpa o suspense, vocês sabem que eu gosto de fazer vídeos específicos sobre determinados assuntos, né? Não deixar tudo tão misturado para que vocês possam entender direitinho. Mas sem mais delongas, eu estou aqui para compartilhar uma novidade com vocês. Que eu estou, faz tempo, está entalado aqui na minha garganta que eu estava louca para falar, não sei como eu não dei nenhum spoiler até agora. Embora as, como é que fala? As seguidoras mais fiéis já perceberam, já vieram falar. Vocês são ótimas, eu adoro vocês. Eu não sei mentir, eu não sei disfarçar, mas... Sim, nós vamos nos mudar. Nós vamos nos mudar porque nós conseguimos conquistar o nosso apartamento aqui em São Paulo. Eu estou muito feliz, eu não vi a hora de contar para vocês. Eu estou, nossa, eu estou muito grata a Deus por tudo de maravilhoso que ele proporcionou para a gente esse ano. Depois de tantas tristezas, né? Tantas coisas difíceis que a gente já passou. Agora só está vindo... Depois da tempestade sempre vem a bonanza, né? E o Nicolas está chegando, parece que junto com tudo isso, tudo isso de bom na nossa vida. E... Enfim, ele está aqui ainda, por enquanto. Não sei se na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo ele já vai ter nascido. Provavelmente. Mas o fato é que nós compramos no nosso apartamento e estamos só esperando pegar a chave. Eu até ia fazer um bolão. Quem vem primeiro? A chave ou o Nicolas, né? Eu achei que ia ser a chave. Eu achei que a gente ia mudar antes. Mas foi tudo uma novela. Uma novela. Se eu for contar para vocês, o vídeo vai dar mais de uma hora. Então eu vou tentar resumir assim... O resumo do resumo do resumo do resumo. Só para vocês entenderem, porque nem todo mundo vai ter paciência. Então, assim... Para quem está chegando agora, não está entendendo nada. Nós tínhamos uma casa lá no Rio de Janeiro, quando a gente casou, né? E... E quando a gente veio para cá, para São Paulo, nós vendemos a nossa casa de lá. Porque a gente não conseguia comprar uma casa aqui, apartamento, enfim. Porque a gente não estava trabalhando registrado. A gente achava que não ia dar. A gente não tinha dinheiro. A gente estava em adaptação. E muita gente não entendia isso. Falava... Nossa, mas vocês vão morar de aluguel? Por que vocês não compram uma casa para vocês? Porque não era a hora, gente. Não dava. Não tinha como, né? É fácil falar. Por que vocês não compram? Mas cadê o dinheiro, que é o principal? Então, a gente se esforçou bastante. Batalhamos muito. E, enfim, apareceu uma oportunidade que a gente não poderia perder nunca. Porque agora, na pandemia, a gente está num momento que está excelente para quem quer comprar. Porque os juros estão muito baixos para quem pretende financiar. E tem muita gente enforcada. Tem muita gente querendo vender, que está desesperada. Então, acaba vendendo. E a gente acaba achando essas moscas brancas, né? Digamos assim. Então, assim. Já faz vários meses. Já fazia vários meses que a gente estava de olho, né? Procurando. A gente visitou vários apartamentos. E o primeiro que a gente visitou, ele era lindo. Ele era lindo, 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 lindo. Ele estava todo decorado. Ele tinha... Ele era riquíssimo em armários. Nossa, só naquele apartamento. Eu acho que eu devia ter uns 30 mil reais. No mínimo, só de imóveis. Eu fiquei encantada. Eu e meu marido. Só que qual que é... O que que pesou pra gente naquele condomínio? Pesou que o condomínio era ruim. Era muito pequeno. Não tinha nada. Não tinha vaga de moto pra ele. O apartamento era todo em porcelanato. Coisa que eu... Eu jurei que eu nunca mais ia querer na minha vida. Tanto é que se a gente comprasse lá... Eu falei pro meu marido. Pelo amor de Deus. Primeira coisa, você tira esse piso. Porque senão você vai ouvir pro resto da tua vida. Porque eu não quero mais isso pra mim. Mas ele não tava afim de trocar, né? Porque tava lindo com o porcelanato aqui. Eu que sou chata e eu que não gosto, né? Enfim. Nós amamos o apartamento. Só que não deu certo. Não deu certo. Nós acabamos desistindo. Não, não era pra ser. A gente não pode comprar o primeiro que aparece. Vai aparecer o melhor e tudo mais. Só que por aquele valor. A gente não achava apartamento nenhum. Com aquela quantidade de armários que tinha. E a vista não era legal. Enfim. Ah, só tinha tanta coisa. Tanto contra. Que a gente acabou desistindo. Ah, e o segundo apartamento que apareceu. Era de uma corretora que... Que alugou o primeiro apartamento pra gente aqui, né? Ela que mostrou pra gente. Sabe aquele apartamento de cinema? Que você entra e fala... Meu Deus, eu nunca pensaria em morar num apartamento tão lindo. Os acabamentos perfeitos. Lindo. Lindíssimo. Só que ele tava muito acima do nosso orçamento. Mas assim, muito mesmo. Tipo, 50 mil acima do nosso orçamento, vai. Eu falei assim, não vai dar, né? Falei pra corretora. Infelizmente não dá. Como é que a gente vai comprar? Não, vamos tentar, vamos tentar. Vamos pro banco, vamos ver se dá certo. Aí a proprietária tirou 10 mil. Aquela coisa toda. E a gente ia ter que comprar algumas coisas. Ia vir com alguns eletrodomésticos. Mas algumas coisas ali... A gente ia ter que reformar. Que nem, por exemplo... O apartamento, ele era estilo americano. Ele não tinha lavanderia. Não tinha tanque. Eu falei, como assim? Como? Como que vai ser, né? Como que eu vou lavar um chinelo? Vou lavar uma fralda suja? Sei lá, um paninho de boca? Aonde que eu vou lavar? No banheiro? Aonde, né? Aí a gente ia fazer uma adaptação. Ia colocar um tanque pra cima. Não sei o que. Enfim, fomos pro banco. O banco não aprovou. A gente não tinha renda suficiente pra financiar aquele apartamento. Não tinha entrada suficiente pra isso. Deu errado. Segundo tombo, né? E eu brinco que eu mudo mentalmente, né? Cada apartamento que a gente ia, eu já me imaginava morando. E a barriga crescendo cada vez mais, né? Eu falei, a gente tem que fechar logo antes dele nascer pra ele ter o quartinho dele e tudo mais, né? E nada, gente. Deu errado o segundo. Aí apareceu um terceiro no mesmo condomínio. Lindo apartamento. De cara a gente viu e falou, nossa, perfeito. Tá ótimo pra gente. Muito parecido. Só era um pouco mais baixo, né? Só que esse foi o que mais deu errado em tudo. Tudo, 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 tudo. O proprietário, ele começou a prometer uma coisa e fez outra. Ele falou que deixaria alguns móveis e acabou não deixando nada daquilo que ele falou que ia deixar. Ele não tinha palavra. A imobiliária enrolou muito a gente. Não dava resposta. Enfim, tudo que vocês imaginarem de errado, deu de errado. E a gente teria que financiar um pouco a mais do nosso orçamento também. Mas era pouca coisa. Era coisa de 10 mil, por aí. A prestação ia ficar maior. A gente ia ter que comprar mais coisas. Não tinha guarda-roupa nenhum. Enfim, um monte de contra. Um monte de contra. A gente ficou tão estressado, tão estressado, que a gente acabou desistindo da compra também. Então, três apartamentos deram errado. Aí, enfim, apareceu esse. Quando apareceu esse, ele falou, ah, vamos lá ver, né? Tá bonito e tal. Contração. Tá bonito e tal. Vamos lá ver e tal. Quando a gente chegou no apartamento, a gente olhou. Sabe quando você olha e fala, não, não, não vai dar. Não vai dar. Tem que fazer reforma. É muita reforma, né? Eu tive que dar uma pausa aqui, porque a Alice acordou e eu mudei de cenário. Ela tá ali na sala. Aí eu vim sentar aqui na cozinha. No chão. Assim mesmo. De qualquer jeito. Então, continuando. Aí, quando a gente foi lá ver esse apartamento, nós vimos que ele era uma pérola bruta. Sabe? Ele tinha potencial, só que ele precisava de muita reforma, né? E pelo valor que tava, a gente ia ter que gastar muito, né? Aí o Léo olhou e falou, não. Não, não. Deixa quieto, né? Aí a corretora, mas vocês não têm nenhuma proposta? Aí o Léo falou assim, tenho. Não tenho. Aí ele tirou, tipo, 20 mil, né? Aí a proprietária falou, olha, eu tô pra te dizer que a proprietária aceita, viu? Ele falou, ah, se ela aceitar, a gente compra. Simples assim, né? Aí ele falou, poxa, com 20 mil a gente, né? Pô, com o dinheiro que economizaria, a gente conseguiria reformar, deixar ele do nosso jeito, né? E tudo bem. Passou, né? Aí quando foi no dia seguinte, ela falou, e aí? O que vocês acharam, né? Vocês pensaram? Minha mãe falou, olha, não dá, é muita reforma, né? Não sei o que. Ela falou, é, mas a proprietária fez uma contraproposta. Aí, tipo, 15 mil a menos, vai. Aí ela falou, não. Não dá pra gente, não dá. Deixar quieto, não sei o que. Insistiu nos 20 mil a menos. Quando foi no mesmo dia, à noite, a proprietária falou, a proprietária aceitou. Aí o coração bateu forte, a gente pensou, pensou, falou, não. Então, vamos. Então, vamos ver o que rola. A gente já estava com o crédito pré-aprovado no banco, só pela nossa movimentação bancária, por tudo. Nós dois somos autônomos, não somos registrados, mas mesmo assim nós conseguimos esse financiamento. Já tínhamos um dinheiro guardado de entrada, da venda da casa e um pouco mais que a gente foi juntando. E aí começou as coisas a fluírem, começou a tudo dar certo muito rápido, muito rápido. Em uma semana o Itaú aprovou, fez a vistoria, deu tudo certo. Então, agora o que é que está demorando? A documentação está parada no cartório, porque eles deram um prazo de acho que 10 dias úteis. E esse prazo vai vencer na segunda. Então, provavelmente o Nicolás vai nascer antes da gente conseguir pegar a chave. Porque, na verdade, a gente só pega a chave, a gente já assinou o contrato, está tudo certo. Só que a gente só consegue pegar a chave quando o Itaú libera o pagamento para a proprietária. Enquanto a proprietária não recebe o pagamento, ela não libera a chave. E a gente está aqui esperando, a gente está agoniada. A gente começou a comprar as coisas, as coisas começaram a chegar. A gente não tem mais espaço para guardar nada. Eu vou mostrar, eu estou gravando o diário de mudança para vocês. Eu vou mostrando para vocês a medida da... conforme as coisas forem chegando, forem acontecendo. Vou fazer tour do apartamento para vocês. Enfim, eu estou muito feliz. Nós estamos muito ansiosos, muito felizes. Deus é muito bom. O tempo todo, o tempo todo, ele foi muito bom com a gente. Eu acho que quando uma coisa é para dar certo, ela dá de cara. E quando não é, tira da frente, sabe? Foi o que aconteceu com os outros três. E eu ficava frustrada, cada um que dava errado. Eu, ah, meu Deus, não acredito que deu errado. Eu não entendia por quê. Mas não é na nossa hora, né? Não é do jeito que a gente quer. As coisas acontecem da onde a gente menos imagina que vai acontecer, né? Que foi o caso desse último. Foi o único que eu jamais pensei que a gente compraria. E foi o que deu certo. E foi o que deu certo e vai ficar lindo. Vai ficar do nosso jeito. Vai ficar melhor do que os outros. Entendeu? Então, é isso. E tudo aquilo que eu falei para vocês mudou tudo. Mudou tudo. Porque até então, a gente ia ter as crianças no mesmo quarto. Sempre falei, né? Não, é... Não tem como cada um ter seu quarto. Os dois vão ficar no mesmo quarto e tudo bem. O outro quarto vai ser de bagunça, vai ser de hóspede, vai ser de escritório. Enfim, só que não. Mudou tudo. O Nicolas vai ter o próprio quarto dele. Ele vai ter o quartinho dele. Eu estou super ansiosa. E a Alice vai ter o quartinho dela, porque ela é menina. Ela precisa da privacidade dela. A gente chegou à conclusão que é o melhor. A visita vem de vez em quando. A visita a gente adapta, né? Agora, o Nicolas precisa ter o quartinho dele também. Enfim, é um apartamento de três dormitórios. É um apartamento muito bonitinho. A gente está apaixonado. A gente não vê a hora de arrumar tudo. E está tudo acontecendo junto. Está tudo ao mesmo tempo. Porque eu estou no final da gravidez. O Nicolas chegando. A chave chegando. A gente precisando fazer 500 mil coisas no apartamento. A gente já vai vencer a primeira parcela. Vai coincidir com o aluguel daqui. E a gente vai ficar doido para pagar. Enfim, é muita coisa acontecendo. Eu estou surtando. Eu estou surtando, surtando, surtando. Surtando com a pandemia. Surtando com ter que dar aula para a Alice. Surtando com o final da gravidez. Com o nervoso. Com a ansiedade. Com essa chave que não vem. Com as coisas chegando e eu não tendo espaço para guardar. E eu querendo arrumar as coisas e não podendo. E eu não sabendo como vai ser meu parto e a minha recuperação. E como que vai ser essa mudança comigo com o bebê novo. Tudo junto. Entenderam? Entenderam por que eu estou surtando? É isso. Mas eu estava doida para comentar com vocês. Compartilhar essa novidade. Eu meio que resumi o máximo que eu pude. Porque a história é bem maior que isso. Né? Mas é isso. Estou super feliz. Estou super feliz. Aguardem os próximos vídeos. Vai ter muita novidade. Vai ter muita coisa que eu quero mostrar. Vou tentar mostrar a reforma na medida do possível. Eu não vou poder sair muito no começo. Vou ver se o Léo grava para mim. Mas vocês vão acompanhar. Vocês vão ver tudo. Espero que vocês gostem. Espero que seja legal aqui para todo mundo. Que seja um assunto novo. E vamos que vamos. Que é vida nova a partir do mês que vem. Nós pretendemos mudar agora no final de julho. Mais ou menos. Eu acho. Daqui um mês. E é isso. É isso que eu queria contar para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da notícia. Desculpa eu não ter contado antes. É que as coisas já estavam dando erradas por si só. Sem a gente contar para ninguém. Imagina quando a gente começa a contar para todo mundo. Aí ia ficar naquela coisa. Pô ela falou que ia comprar. Agora não comprou. Falou que ia comprar. Não comprou. Eu ia falar várias vezes. Gente deu certo. Não não deu. Ah deu certo. Não deu. Entendeu? A gente tem que esperar as coisas fluírem. Para depois a gente poder contar como é que foi. Agora vai. Agora fluiu. Agora vai dar tudo certo. E provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo. A gente já vai estar com a chave na mão. Assim espero. E com o Nicolas no braço. Os dois. Os dois já vão ter chegado juntos. Tá bom? Ai gente. Outra contração. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Aguardem as novidades. Tchau.